Olá pessoal rapaziada, rapaziada aqui ó Nesse momento Tô atrás daquele bancada do evento Vou fazer a terceira parte pra vocês verem aqui Um pouquinho onde os cães ficam A caixinha de transporte, etc Então rapaziada, vou virar a tela aqui Pra vocês entenderem um pouquinho, então curte, comenta, compartilha Vamos somar o canal aí rapaziada Rapaziada, se inscreve aí Rapaziada, como é que fica atrás dos bastidores, certo? A galera deixa só os cães aí um pouco à vontade Outros cães ficam na caixa de transporte Outro dentro da van, então Iniciando com esse belíssimo pastor preto Aqui gente, lindo, 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 tá gente? Olha aí pra vocês terem ideia Belíssimo cão Não sei a idade dele, não sei de quem que é Mas A maioria dos cães estão aqui atrás Da arquibancada, aqui do Evapto Exposição de pastor alemão Em cidade de Uro, no branco, Minas Gerais Viu gente? Tem muitos cães aqui, lindos Olha aí A população é a classe aberta, tá gente? Onde os cães fazem a mordida Então, tem muitos machos Que top Belíssimos machos Olha aí Que isso Então, vou aqui focar nessa pretinha Lindíssima, gente Olha aqui, gente Que fofa, gente Que cachorra linda, gente Até eu tô apaixonado Que isso Olha aqui, gente Olha aqui, gente Que lindo, gente Né, né? Olha que totalmente preto, gente Sabe o que é preto, gente? Sabe o que é preto? Olha aqui, gente É, nego É um macho, tá, rapaziada? Belíssimo Ainda tem a faixa de 4 a 5 meses de idade Viu, gente? Belíssimo cão Olha isso Muito, mas muito lindo Lindo, gente Não tem muitos cães aqui atrás Então, vamos logo, logo Iniciar a classe aberta Olha aí, gente Tem uma van Ali, rapaziada Tem uma van ali, ó Cheio de cães É... Os cães estão na... Na caixa de transporte Os caras ali Tá dando um trapo Os cães vão participar Da classe aberta Então, a classe aberta Onde envolve proteção Tá, rapaziada? A galera já tá Já aquecendo Já seus cães Por isso Tem bastante cães agitados agora Provavelmente você já tá ouvindo Muito latido aí no... No vídeo, né? Não vou falar ruído Porque não é ruído São, são, são Música para os meus ouvidos, tá, rapaziada? Pra galera que gosta de cães, hein? Isso é muito gostoso É muito prazeroso Olha que lindo Então, rapaziada Tem mais dois cães aqui, né? Caixinha aqui, ó Olha isso aí A galera transporta seus cães Com segurança Né? Traz seus cães com... Olha aí, Zinho Com cadela cinza, né? Que eles falam Pastor cinza, né? Eu acho que é isso mesmo, rapaziada Se... Vou perguntar ali Com os criadores depois Pra tirar essa dúvida Olha o pelo longo ali, rapaziada Passando Então, pra quem gosta De pastor alemão Aqui É o local, rapaziada É o local Então, assim, rapaziada É... Um outro detalhe É... Eu vou estar sempre colocando É... Na descrição O grupo do WhatsApp Certo, rapaziada? Se tiver algum evento Eu vou estar avisando Certo, rapaziada? Pra vocês somarem ideia Pra vocês poderem Estar participando do grupo Pra vocês estarem ligados Também dos eventos Certo? Aqui acontece em Minas Gerais Ou talvez até no Brasil Tá, gente? Então eu vou estar sempre divulgando aí Pra poder estar somando o canal Viu, rapaziada? Então... A maioria da galera Já está trazendo seus cães Pra cá, hein? Certo? O bicho está pegando A cadela linda, gente Então lá atrás dos bastidores A galera deixa seus cães Na calça duro, né? Pra seus cães Querem à vontade Pra não desgastarem Pra na hora da exposição Do evento Pra que os cães Façam uma bela prova Bom, rapaziada? Então... Rapaziada Aqui atrás dos bastidores Como é que funciona Como é que os pessoal Estão preparando Seus cães Espero que vocês Estejam gostando Do vídeo, tá? Então... Vamos que vamos Vamos somar o canal Vamos curtir Vamos comentar Coloca o que vocês acham Do evento Que vocês estão achando Olha que os cães Estão aqui quietinhos Aqui, ó É lindo, gente Isso é bom demais De ver, né? Belíssimo, né? Lindo, 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 né? Olha que cachorro lindo, gente Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado Aí São cães belíssimos Vamos chegar mais perto Aqui, ó Vamos ficar com ele Se quiser Coloca um pouquinho Com ele Pra ficar Vamos ver a galera Fazendo um início Ali de trabalho De proteção, tá, gente? Isso aqui não é um evento, tá, gente? Não é um evento A galera tá só aquecendo Só Tá, rapaziada? Então O trabalho de proteção Vai ser Lá No campo Tá? Só pra vocês ficarem ligados Então a galera Tá só Estão só preparando Só os seus cães Viu, rapaziada? Olha aí Espero que vocês tenham gostado Da preparação Então aqui é Os bastidores, tá, rapaziada? Só pra vocês curtirem Certo? Então, rapaziada Agora eu vou lá pro campo Olha, pelo menos Ele é um figurante Trabalho de proteção Então assim, gente O meu ponto de vista Quanto melhor eu trabalho Melhor o cão fica, certo? Quanto mais você trabalha Quanto mais você treina Melhor o seu cão Melhor o seu cão fica Viu, rapaziada? Então essa É o objetivo da proteção Ok? Vocês podem ver São cães De estrutura Mas também fazem Os seus trabalhos Excelente Vão? Show? Vem cá Vai, amigo Belíssima Belíssima, gente Belíssima Bora, bora Bora, bora Bora Daqui a pouco vai começar o show Rapaziada, eu vou dar um pausa aqui Vou lá pro campo Certo? O bicho tá pegando Os galera já soltaram Seus cachorros ferozes, tá? Adultos Vamos lá, vamos lá Vambora pro campo, rapaziada Então vocês estão vendo um pouquinho da organização aqui Pra vocês verem como é que funciona Como é que acontece O que é que eu tiro Certo, rapaziada Vambora pra lá Vambora pra piscar Muitos cães agora Classe aberta É muito cachorro bonito Então eu vou dar um pausa aqui Assim que iniciar A classe aberta, galera Eu dou sequência no vídeo Que fechou? Rapaziada, dando sequência no vídeo aqui Pelo menos iniciou Já uma categoria É... Tô até meio perdido aqui, rapaziada Deixa eu falar com a sinceridade Olha, esses cães são cães Da classe aberta Galinha, vem cá Certo Eu vou aqui na lateral do campo aqui Aqui, ó Então, rapaziada Vou dar uma finalizada nesse vídeo aqui E... E vou no próximo vídeo Vocês vão ter a sequência da proteção Certo, rapaziada Então vamos que vamos Então até o próximo vídeo, galera Valeu Curte, commenta, compartilha, galera Vamos somar o canal